A Lá do Brasil sem ouvir o sertão É como estar cego em pleno clarão Olhar o Brasil e não ver o sertão É como negar o queijo com a faca na mão Esse gigante movimento, movida, tijolo e cimento Precisa de arroz com feijão Que tenha comida na mesa Que agradeça sempre a grandeza Cada pedaço de pão Agradeça a pemente que leva a semente em seu imbornal O Zé e o penoso guarda de pisar no cacau Maria que amanhece o dia lá no milharal João que carrega esperança em seu caminhão Pra capital Lembrar o Brasil sem pensar no sertão É como negar a licença de uma construção Amar o Brasil sem louvar o sertão É dar um tiro no escuro É dar um tiro no escuro Errar no futuro da nossa nação Esse gigante movimento, movida, tijolo e cimento Precisa de arroz com feijão Que tenha comida na mesa Que agradeça sempre a grandeza Cada pedaço de pão Agradeça a tinhão que conduz a boiada do pasto ao brotão Quintéria que come miséria quando não chove no chão Pereira que grita na feira o valor do fregão Zé coco, viola, beca, fumbia e canção Zé coco, viola, beca, fumbia e canção Amar o Brasil é fazer do sertão a capital Rambam o Brasil